Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui pessoal, novamente no GTA San Andreas, com aquele mod super foda, que torna real vários mitos e lendas que diversos jogadores afirmam já ter encontrado durante as suas jogatinas dentro do GTA San Andreas. E pessoal, o que nós vamos investigar hoje é um dos mitos mais conhecidos do jogo, o Leaderface, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Jason do GTA San Andreas. Diversas pessoas afirmam ter encontrado ele nesta mesma localização que eu estou agora, que é conhecida por muitos como uma madeireira abandonada. Pelo simples fato de não ter ninguém aqui, a gente apenas usar esse local para uma missão no jogo, aonde a posta uma corrida, se não me engano, com o Cloud Speed e a Catalina, ou eles ajudam nós com a corrida. E o que mais intrigou a todos é que em todas essas cabanas aqui a gente pode encontrar o chão todo repleto de sangue, pessoal. E ninguém sabe explicar o porquê disso, olha só a textura do chão como é que está. E nem a Rockstar nunca se pronunciou, nunca disse o porquê de ter tanto sangue nesse chão, mano. Isso é muito tenso. Por ser, por se tratar de uma madeireira, claro que vai ter um monte de árvore no chão, né, e algumas cortadas. Mas o mais estranho é que elas não são cortadas corretamente. Não é tipo cortada retinho, sabe? É tudo cortado num rito muito estranho. Ó, apareceu até um arco-íris aqui, ó, pra esse vídeo. Ó, o vídeo tá especial, mano. Então, vamos ver se a gente acha aqui o Leatherface, porque com esse mod eu tenho quase certeza que ele vai estar no jogo. Pra quem não sabe, esse mod que eu tô usando aqui, ele adiciona vários e vários mitos e lendas, tá? Ele torna verdadeiro tudo que o pessoal afirmou já ter encontrado no jogo. Eu posso dizer que eu nunca vi, tá, o Leatherface, a não ser com mod. E eu posso meio que afirmar também que ele não existe, pessoal, sem mod, tá? Porque eu jogo GTA já há mais ou menos uns 7, 8 anos. E eu mesmo com esse negócio aí de instalar skin e tal, a gente tem que sempre abrir, né, o jogo com um programa especial. E lá a gente pode ver todos os arquivos que contém no jogo. E eu nunca encontrei nenhum arquivo com o nome de Leatherface, nem nada do gênero, tá? Eu só sei que ele existe porque tem mod pra isso, mas sem mod, sério, eu acho que não existe. Bom, tô dando uma basculhada aqui na região. Por enquanto a gente não encontrou nenhum rastro dele. Antes de eu gravar, eu tava dando uns rolês por aqui, eu tinha encontrado ele. Encontramos a motosserra dele ali na frente. Vamos pegar a motosserra, se ele ficar brabo, né, e aparece pra nós. Cadê esse desgracento, cara? Quando eu quero que ele apareça, ele não aparece. Ai, ai. Bom, vou pegar, acho que um carro aqui. E vou dar uma basculhada. Assim que eu encontrar ele daí, eu volto a gravar. Nossa, pessoal, demorou, mas eu encontrei ele. Olha ele ali, velho. Nossa, que foda. Deixa eu pegar o sniper aqui pra gente ver ele melhor. Olha a cara dele, mano. Por isso que chamam ele de Leatherface. Tudo sujo de sangue. Com a motosserra na mão ainda. Tô vendo que vai ser que nem os... Os aliens, vai ser foda de matar. Acho que nem vão conseguir matar também. Que foda, mano. Esse mod realmente... Me surpreende cada vez mais, mano. Imagina se a gente encontrasse de verdade... O Leatherface, mano. Do Sanders, mano. Ia ser muito foda. Olha, taca mesmo, mano. Olha o motosserra, mano. E a vida nem mexe. Errou! Errou! Ah, não, saiu agora. Puta, mano. Quase que morri, hein. Se ele me pega, se ele me deixa parado, eu já morro, cara. Não tem pra ninguém ainda. E aí, vai ser impossível de matar ele. Ai, pessoal. Então, acho que é isso daí. Espero que vocês tenham gostado de mais um mito aí. Mais uma lenda. Do GTA Sandrias. Mitos e lendas. Se gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Não se esqueçam também de se inscrever no canal aí pra receber mais vídeos do gênero. Eu tô fazendo uma série aí, tá? E ela se chama GTA Sandrias Mitos e Lendas. Aonde toda série, todo episódio, eu vou estar mostrando pra vocês aí vários mitos e lendas, beleza? Já teve dois vídeos no canal aí pra quem não assistiu. Um dos ETs e dos riscos voadores. E o outro, do Fantasma e da Mãe do CJ. Então, assistam aí e baixem o aplicativo, a extensão do Mozilla Firefox e do Google Chrome. Que avisa vocês, tá? Pelo navegador. Não precisa nem estar no YouTube pra receber meus vídeos, certo? Só baixar aí, não pesa nada e vale muito a pena. Muito obrigado a todos. Até mais. Um grande abraço. E fui!